Veja nesta edição, consumo de refrigerante contribui para o surgimento de doenças. Alimentação rica em cálcio e exercícios físicos previne osteoporose. Algumas dicas importantes para quem vai fazer o Enem. Uma entrevista sobre a produção cultural paraense. Começa em Belém a Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. Agenda cultural para o final de semana e o bate-papo musical com o cantor Adilson Alcântara. Hoje é sexta-feira, 25 de outubro e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde. O refrigerante é a segunda bebida mais consumida em todo o mundo. Em média, cada brasileiro ingere 35 litros por ano. Mas o consumo exagerado pode contribuir para o surgimento de algumas doenças. É o que você vai ver na reportagem de Patrícia Nascimento e Rodovã Sarmento. Diabetes, gastrite e hipertensão são doenças que podem ser evitadas com um estilo de vida saudável e equilibrado. Principalmente na alimentação. Rico em açúcar, os principais riscos existentes no consumo de refrigerantes estão relacionados à quantidade de produto ingerida. O que está acontecendo hoje é um consumo exagerado do refrigerante, de uma maneira rotineira e habitual. Hoje em dia as pessoas tomam refrigerante feito água. Elas já colocaram o refrigerante no seu dia a dia. Então o erro está que o refrigerante é um alimento que contém açúcar. Então as pessoas têm que estar cientes que elas estão consumindo uma bebida que não está agregando nenhum valor nutritivo. É água e açúcar e corante. Produtos que anunciam quantidade zero de açúcar podem ser uma alternativa para diabéticos, por exemplo. Mas a preocupação deve se voltar para o consumo de sal, que é adicionado a esse tipo de produto. E que se consumido em valores inadequados, pode ocasionar outros danos à saúde. Mesmo sem açúcar tem que ser moderado, por quê? Como nós já sabemos, a maioria dos produtos industrializados, eles contém sal. Qual é a finalidade desse sal? É conservação, é aumentar a validade. Lembra que antigamente as pessoas, quando não tinha geladeira, o que se fazia? Salgava os alimentos. Até hoje a indústria dispõe desse meio. Colocar um pouquinho de sal para aumentar a validade do produto. Só que você tem que conhecer. Exemplo, quais os refrigerantes zero que tem menos sal e qual a quantidade que tem. O ideal é garantir mesmo uma boa alimentação e praticar exercícios físicos, fugir do estresse e evitar exageros. Atividade física, boa alimentação, bons hábitos alimentares na mesa, não fumar, não consumir muito sal, não beber. Então é um conjunto de fatores, fora o estresse. Que o estresse hoje em dia, quem não tem estresse? No trânsito, no trabalho, dentro de casa, problemas financeiros. Quer dizer, uma série de fatores que contribuem como fatores de risco para as doenças cardiovasculares. E ainda falando sobre saúde, cerca de 10 milhões de pessoas são portadoras de osteoporose no Brasil. Mas apenas uma em cada três é diagnosticada. Uma alimentação rica em cálcio e exercícios físicos previne o aparecimento da doença. Os alimentos que fornecem grandes quantidades de cálcio são leites e derivados, peixes de água fria, vegetais verdes, soja, castanhas e tomate. A vitamina D é muito importante para a deposição de cálcio nos ossos. Para complementar o ciclo de prevenção e tratamento da osteoporose, todos estes cuidados devem ser aliados aos exercícios físicos regulares. Todos os estudos na área da saúde apontam para o fortalecimento muscular, como principal exercício para a prevenção e tratamento da osteoporose. Para que estes exercícios sejam prescritos de forma correta, é necessária a avaliação de um médico especialista em medicina esportiva e fisioterapeuta. A forma de execução dos exercícios é importante para garantir o treinamento com resultados efetivos e sem lesões. Por isso, médicos recomendam academias especializadas em terceira idade. É na fase de crescimento que a pessoa mais precisa de cálcio. Na infância, o ideal é ingerir entre 800mg e 1.200mg por dia. Na adolescência, entre 1.200mg e 1.500mg. Os adultos precisam de 1.000mg. Já as mulheres, depois dos 50 anos, voltam a ter a necessidade de 1.500mg por dia. Começa hoje em 10 unidades municipais de saúde e segue até o dia 30 de outubro a campanha Belém no controle da sífilis. O objetivo é sensibilizar a comunidade e, particularmente, as gestantes sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em torno de 49 mil grávidas no mundo apresentam sífilis no momento do parto. Em Belém, a faixa etária de maior incidência é dos 20 aos 34 anos. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível que, durante a gravidez, pode provocar o aborto, além de cegueira, surdez, deficiência mental e má formação fetal. E agora vamos falar de educação. Neste final de semana acontecem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Milhões de estudantes vão se submeter aos testes. Por isso, é importante estar atento aos horários e ter uma alimentação balanceada. Nossa equipe de reportagem foi em busca de algumas dicas importantes para os estudantes. A prova do Enem se aproxima e tudo o que os candidatos querem agora é relaxar. Tranquilidade porque os professores passam essa tranquilidade, essa segurança da melhor forma possível e os alunos estão absorvendo isso. E é isso que vamos colocar em prática. Relaxar. Até porque a prova vai ser cansativa. E para todas as 180 questões que nós vamos fazer em mais uma redação, acho que a melhor coisa que nós podemos fazer é relaxar. Descansar, assistir um filme, curtir com os amigos. Amanhã acordar umas 9, meia, 10 horas. Tomar um café reforçado e ir para a prova tranquila. Eu pretendo estar perto de meus amigos, que com alegria, com calma, vai deixando as coisas fluir, sabe? E estar próximo dos meus familiares também, que eles sempre me deram força. E próximas pessoas que eu amo. E também próximo aos meus professores, minha coordenação, que é mais do que um colégio, é uma família. Então, me sinto super bem. E claro, também ir na igreja para me acalmar um pouco, assistir uma missa, para relaxar junto com meus pais também. Para tranquilizar ainda mais os alunos, nós preparamos algumas dicas para esses dois dias de prova. Está aqui ao meu lado o professor Welton. São dois dias de prova, cerca de 10 horas, 180 questões. O que os alunos devem fazer agora, nesse final de semana? Caros estudantes que se empenharam ao longo deste ano, para fazer uma prova de Enem. A sugestão que eu queria deixar aqui para vocês é muita tranquilidade. O conteúdo já foi visto nas suas respectivas escolas. Portanto, não é a hora de estar apavorado, nem estar tentando estudar agora. Então, a minha sugestão para a prova de sábado é que você comece pela área de conhecimento que você tem mais afinidade. Porque você vai otimizar o seu tempo e vai garantir aquelas questões que, para você, são mais fáceis. E, no domingo, é importante que você comece pela redação. A redação tem um peso muito significativo e pode ser decisiva. Então, é importante que você tenha ali, priorize a prova de redação, uma boa sorte, que você consiga desenvolver aquilo, as potencialidades, de acordo com o que você trabalhou na prova. Então, eu desejo a todos os estudantes que vão prestar esse exame amanhã, uma boa prova, sucesso a todos. Muito obrigada, professor. Está aqui ao meu lado também o professor Narsson, que é professor de Química. Química que é uma matéria que, muitas vezes, é um pesadelo para alguns alunos, não é, professor? Quais as dicas para esse final de semana? Eu desejo aos alunos que eles façam uma reflexão a respeito das matrizes energéticas e vinculando isso com a questão de meio ambiente. Um pouco de poluição a respeito da parte de solo, de água e de ar. São termos que são muito frequentes e que saem, inclusive, na matriz, na raiz, que a revista V já fez em relação ao Enem. Mas, como a gente está verificando, já estamos próximos do dia da prova, nada menos que ter o relaxamento. Passa o dia com a sua família, passa o dia com seus amigos, vai à igreja, se possível. Você fez tudo o que poderia ser feito. Agora é apenas confiar em si. Por quê? Porque eu creio que, na verdade, Deus quer agir na sua vida, seja objeto dessa ação de Deus e deixe essa energia fluir. No mais, boa prova para você e boa sorte. Muito obrigada, professor. E a gente também separou outras dicas. Confira. Prepare-se com antecedência. Esteja atento às exigências do Enem e com a documentação necessária já separada. Saúde. Tenha uma alimentação balanceada antes e durante a prova. Tome um café da manhã leve com leite, iogurte e frutas. Aproveite para comer banana. A fruta é rica em potássio e ajuda a combater o cansaço muscular. A orientação é não abrir mão do almoço. Prefira uma refeição leve, como frango ou peixe. Coma carnes grelhadas, arroz integral e salada. Ainda assim, se optar apenas por lanchar, o mais aconselhável é uma vitamina de frutas bem encorpada. Mesmo que você ache que não vai sentir fome antes ou durante a maratona de provas, leve uma garrafa de água, barras de cereais ou chocolate. Atenção aos horários. Em Belém, os candidatos devem ficar atentos porque o Enem se baseia no horário de Brasília. No sábado, o exame começa às 13h, meio-dia aqui em Belém e termina às 17h30. 16h30 no horário da capital paraense. No domingo, a prova começa no mesmo horário, mas por conta da prova de redação, termina uma hora depois, às 18h30, 17h30, aqui em Belém. Recomenda-se chegar ao local de prova com uma hora de antecedência, ou seja, às 11h da manhã. Os portões dos locais de prova devem abrir uma hora antes. Essas foram apenas algumas dicas para as provas deste final de semana. A preparação, na verdade, aconteceu durante todo o ano. Então, aqui, na companhia dos professores, só nos resta agora, não é, professores? Desejar a todos os candidatos uma boa prova. Professores da Rede Estadual de Ensino do Pará decidiram manter a greve e a ocupação do prédio da Secretaria de Estado de Educação em Belém. A paralisação já dura 32 dias. A categoria reivindica plano de carreira da profissão, pagamento do retroativo do piso salarial e melhores condições de trabalho. De acordo com o governo do Estado, 90% das reivindicações já foram atendidas. Hoje nós recebemos em nossos estúdios o escritor, músico e produtor Carlos Correia Santos. Ele está com a repórter Larissa Cristina para falar sobre a produção cultural aqui no Pará. Larissa. Marcos, o Carlos Correia Santos tem 27 anos de carreira e é a partir da sua trajetória, do seu exemplo, que vamos tentar entender um pouquinho dessa produção cultural que acontece aqui no Estado do Pará. A gente lembra que se você quiser participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 40069211 que a gente tira a sua dúvida aqui ao vivo. Carlos, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. É importante então primeiro a gente destacar, você já tem uma longa trajetória na área cultural aqui no Pará. Como é que você vê? A gente sabe que o nosso Estado é rico em cultura e muita produção também nesse sentido. Mas ainda pouco incentivo, ainda é muito desafio atuar nessa área? Bom dia, Larissa. Bom dia aos espectadores da TV Nazaré. Sou fã da TV Nazaré. Bem, é como você falou, a gente tem uma realidade artística que é notoriamente plural, poderosa. O que falta ainda, no meu entender, é uma visão sobre a produção cultural local, mas gerencial. Falta o cenário ganhar mais contornos gerenciais. Não perder de vista, sem deixar, afastar o aspecto artístico, que a gente está falando de negócio cultural também. O fazer cultural também pode ser um interessante caminho de negócio para os empresários. Os empresários da terra não têm essa visão de forma geral. Então você tem uma dificuldade enorme de conseguir investimentos, patrocínios, porque fazer o que a gente faz é caro. A gente precisa de insumos que não são baratos. Os materiais que envolvem a produção cultural são dispendiosos. Uma produção teatral precisa de luz. Um material de luz é um material caro. Precisa de um aporte de som. Tudo isso é muito caro. Então a gente, não é que a gente peça muito, a gente precisa, mas precisa para quê? Para levar para a sociedade bens culturais, para levar para a sociedade informações sobre a sua história através de uma peça de teatro, através de composições musicais, através do audiovisual. Então é preciso que os empresários olhem para isso urgentemente, porque nesse sentido o Belém está para trás, e entendam que a gente quando vai pedir um apoio, a gente não está pedindo, olha, paga para eu fazer arte. Não, eu estou pedindo para uma troca, nos ajude, que nós posicionamos a sua marca. Então a gente ainda precisa avançar nesse sentido. Mas paralelo a isso, a gente percebe essa forte produção, quer dizer, o empenho dos artistas paraenses. Como é que você vê, então, diante mesmo das dificuldades, os artistas se destacam aqui no estado do Pará? A gente tem essa força, essa história, na verdade, secular, poderosa paraense, que vem de muitas gerações. A gente tem uma literatura que, enfim, atravessa o tempo forte, de Eneida, da Alcídio até hoje, tem uma história musical poderosa, tem patrimônios do teatro e do cinema. Nós somos o berço de nomes como Dirapaz, como Cacá Carvalho, como Fafá de Belém, Rosa Maria Murtinho. A gente precisa fazer. Então, como a gente tem uma tradição e uma aptidão, uma energia, somos abençoados por Nossa Senhora de Nazaré, talvez seja isso, para mim certamente é isso, então a gente não para, a gente não tem como parar. A essa altura da história da produção cultural paraense, não tem nem como um artista dizer, não quero mais, não vou fazer. E também tem uma outra coisa que é muito forte e muito importante, o público. A gente tem um público que nos quer, que quer sim ver os seus artistas, que quer ler os seus escritores, que quer assistir os seus espetáculos teatrais feitos aqui, mas precisa desse intermédio. Entre o público e nós existe o suporte que ainda é falho. A gente tem algumas instituições que são muito pertinentes, como o SESC, e eu preciso sempre agradecer e ressaltar instituições como o SESC, que entendem essa importância e investem no fazer cultural. E a gente não pode desistir, a gente não pode desistir porque é injusto conosco, é injusto com a história cultural da cidade, né? Daqui a pouco a gente volta a conversar, viu, Carlos? Se você quiser participar da nossa entrevista, liga para a gente através do 40-069-211. Nós estamos falando sobre a produção cultural aqui no estado do Pará. Agora eu volto aí no estúdio, é com você, Marcos. Hoje diversos artistas paraenses se reúnem para apresentar o show Festa do Sírio. O espetáculo encerra a programação Nazaré em todo canto, realizada em Belém. Mais de dez cantores participam da apresentação a partir das sete horas da noite no Amfiteatro do Instituto de Artes do Pará. A entrada é franca. Cada músico interpretará em média três canções em ritmos que vão do samba ao carimbó, passando pelo Xote, Bragantino, Choro e MPB. O fazendeiro Lourival de Souza Costa e Domício Souza Neto, ex-funcionário de Lourival, foram absolvidos das acusações de envolvimento no assassinato do sindicalista José Dutra da Costa. O crime aconteceu 13 anos atrás, quando a vítima presidia o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rondon do Pará. O resultado do julgamento foi anunciado na noite desta quinta-feira no 2º Tribunal do Júri da Capital, em Belém. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Marcos, o júri considerou que não haviam provas concretas da participação dos réus no assassinato do líder sindical. O promotor de justiça, Franklin Prado, afirma que o resultado do julgamento se deve à morosidade do processo e também a falhas de investigação. O crime aconteceu no dia 21 de novembro do ano 2000, em Rondon do Pará, cidade que fica no sudeste do estado. O Ministério Público afirma que Lourival é o mandante do crime contra o sindicalista e que Domício, também conhecido como Raul, teria providenciado a arma utilizada no crime. O líder sindical foi morto pelo pistoleiro Wellington de Jesus, que foi condenado no ano de 2006 a 29 anos de prisão em regime fechado. A morte teria sido provocado pela disputa de terras naquela região. O líder sindical era conhecido por instigar as pessoas a ocuparem fazendas improdutivas e também terras supostamente griladas. O promotor afirmou que vai recorrer da decisão até reunir provas suficientes para a condenação dos réus. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que 54 dos domicílios no Brasil têm carro ou motocicleta. O estudo é baseado em dados da PNAD de 2012, feita pelo IBGE. Em relação aos dados de 2008, houve um aumento de 9 pontos percentuais na quantidade de casas com veículos particulares e a taxa de motorização está aumentando em todas as classes sociais. O estado de Santa Catarina é o que registrou o maior número, seguido pelo Paraná e pelo Distrito Federal. E a taxa mais baixa do país foi registrada em Alagoas e no Amazonas. E no Pará, o percentual de domicílios com veículos privados aumentou 9,8% em quatro anos. Foi o décimo menor resultado do país. 15,4% dos domicílios paraenses possuíam em 2012 carro particular e 24,9% moto. Entre 2008 e 2012, o número de domicílios com motos privadas subiu 8,8 pontos percentuais no Pará. Em relação ao número de carros particulares, o aumento foi de 2 pontos percentuais. E você acompanha ainda nesta edição Começa em Belém a Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, a agenda cultural para o final de semana e o bate-papo musical com o cantor Adilson Alcântara. A taxa de desemprego nas seis principais regiões metropolitanas do país subiu para 5,4% em setembro. Em agosto, a desocupação ficou em 5,3%, apontando a menor taxa do ano. No mesmo período do ano passado, a taxa também foi de 5,4%, de acordo com a pesquisa mensal de emprego divulgada ontem pelo IBGE. O rendimento médio real dos trabalhadores avançou 1%, para R$ 1.908,00 em relação a agosto e 2,2% em relação a setembro do ano passado. No mês passado, o poder de compra dos ocupados tinha subido, pondo fim a cinco meses de quedas. O contingente de desocupados em setembro foi estimado em 1,3 milhão de pessoas. O número de trabalhadores com carteira assinada no setor privado nas seis regiões metropolitanas somou 11,8 milhões, estável em relação a agosto e 3,5%, acima na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Na semana passada, os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho, apontaram que em setembro o mercado formal de trabalho registrou a geração líquida, admissões menos demissões, de 211.068 empregos, o que representa um aumento de 40,4% em comparação com o mesmo mês do ano passado. A geração de vagas em setembro foi a maior registrada neste ano e também a maior geração para o mês nos últimos três anos. Agora um alerta do Departamento de Trânsito do Pará. Está circulando na internet uma série de e-mails falsos em nome do órgão. Segundo o Detran, a mensagem informa que o condutor atingiu 21 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e que seu documento está suspenso. Nas mensagens, há um link e anexos falsos com os extratos das multas do suposto infrator. O Detran esclarece que não envia e-mails para intimar, notificar ou comunicar qualquer informação desse tipo. O procedimento usado nesses casos é a publicação no Diário Oficial do Estado. Artifícios da ciência, avanços da tecnologia e inovações na saúde. O potencial tecnológico e as pesquisas no setor estão à amostra na Feira Estadual de Ciência e Tecnologia e Inovação do Pará. A repórter Larissa Cristina foi até o hangar, centro de convenções, para conferir a movimentação. A ciência é uma área fascinante. O universo científico desperta curiosidade. Elza ficou com os cabelos em pé ao conhecer o gerador de eletrostática. Ai, divertido ver se ia antes. Os pelinhos subindo. Ai, é muito... Os equipamentos da Feira de Ciência e Tecnologia também fizeram a diversão da criançada. A feira acontece pelo sexto ano em Belém e é promovida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. É preciso mostrar desde cedo a importância da ciência e da tecnologia na vida de todos nós, para que eles, no momento futuro, que eles passem a ser os tomadores de decisão, eles possam imediatamente já estar conscientes da necessidade de aplicar sempre a ciência e a tecnologia lógica, aliada à educação, porque isso vem tudo junto, certo? Porque se nós não fizermos isso, nós não temos como mudar a base produtiva do próprio Estado do Pará e o desenvolvimento do Estado vai ficar girando sempre em torno do mesmo ponto. A Feira é da Ciência e Tecnologia, mas como essas áreas abrangem absolutamente tudo em que vivemos, aqui na feira podemos encontrar desde noções de moda até serviços de alimentação. Entre os 32 estandes, há demonstrações de saúde, meio ambiente, astronomia. Realmente, é para aguçar a curiosidade das crianças, dos adolescentes, até porque no nosso mundo atual, nós vivemos uma sociedade muito imediatista, onde quase não se para para refletir e pensar sobre o funcionamento das coisas. As informações são muito rápidas, ok? Então a gente traz esse momento de reflexão aqui. As crianças aprenderam de tudo um pouco. Eu aprendi sobre o campo magnético de força ali, sobre a ciência, que a gente está na sexta-feira de ciência e tem muitas coisas boas para a gente aprender aqui. Gostei de ver as coisas e eu adorei muito, achei muito bonito. Uma programação especial para comemorar o Dia Internacional da Animação tem início hoje e continua até segunda-feira em Belém. As atividades acontecerão nos dois principais cinemas de arte da capital, o Olímpia e o Cine Estação. O Dia Internacional da Animação é um projeto cultural sem fins lucrativos que realiza amostras anuais de curtas metragens de desenho animado nacionais e internacionais, simultaneamente em 30 países. Em Belém, a programação é organizada pelo Cine Clube Arte e Ensaio da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal do Pará. A entrada é franca. E vamos voltar com a repórter Larissa Cristina, que está com Carlos Correia Santos, falando sobre a produção cultural paraense. Larissa. Marcos, a atitude dos artistas paraenses é tanta que muitos realizam atividades culturais. Eles são promovedores dessas atividades. O Carlos é um deles. Carlos, e você tenta disseminar esse trabalho com outros artistas também? Sim, sim. A gente participa de mais de um grupo e acabo vivendo essa realidade que não é a confortável nem a ideal de ter que produzir os meus trabalhos, ter que cuidar da produção dos meus trabalhos. Fui me graduar, sou graduado em nível superior em gestão e produção de eventos culturais. E temos esse entendimento de que é preciso, com aqueles que querem se irmanar, evidentemente, porque tem aqueles grupos que têm o seu caminho particularizado, que a gente precisa trocar, que a gente precisa intercambiar. E de que forma você realiza isso? Você faz esse trabalho? Pois é. Muita gente pergunta, mas como é que você reclama tanto da falta de incentivo e está aí o tempo todo em cartaz, tem tanto trabalho na praça? A gente usa o que a gente chama de autogestão. A gente aprendeu a se autogerir. Como a gente não tem uma realidade de patrocínio, a gente investe, nós investimos inicialmente nos nossos trabalhos e nos capitalizamos a partir de bilheteria, de pagamentos de cachês que são feitos para os nossos trabalhos e criamos núcleos de gestão financeira. Então, tem a gestão financeira do grupo, a gestão financeira do trabalho específico e assim a gente consegue manter e investir em coisas novas, que foi uma solução que a gente precisou buscar. E também, assim, é uma solução que precisa ser utilizada de forma geral mesmo. A gente não tem também que ficar só na reclamação, né? Ai, meu Deus, se lamentar, se lamurear. A gente tem que fazer. A gente tem uma realidade que é essa, ela precisa mudar, ela deveria mudar. Enquanto não muda, a gente tem que ir atrás e criar o nosso caminho e fazer. Carlos, a Emília Jacó, do bairro da Sacramento, ligou para a gente. Ela quer saber como é que você avalia a questão da divulgação dessa produção cultural paraense. Como é que você vê a mídia a nível local, a nível nacional, dando ênfase para esse trabalho? Olha, muito obrigado, Emília, porque você antecipou o que eu ia falar. Esse apoio da mídia é fundamental. Então, por exemplo, esse espaço que a gente está tendo aqui agora no Jornal da TV Nazaré, ele é fundamental. Primeiro porque a comunidade precisa visualizar os seus artistas, precisa saber quem são esses artistas. E isso é um papel que a mídia dá. E a disseminação. A gente não tem grandes veículos, os mais poderosos veículos de TV hoje em dia, não fazem esse apoio como a gente supõe que deveria acontecer. Mas a gente tem órgãos fundamentais como a TV Nazaré, que tem esse contato muito vivo com a comunidade fazendo isso, e eu sou prova disso estando aqui. Então, essa parceria não é só porque o artista quer aparecer, que ele quer glamour, é porque é também parte do negócio. A visibilidade faz parte do negócio. Se o empresário vê que ele tem uma possibilidade de estar num órgão de televisão, através de um artista que está fazendo alguma coisa, ele vai se interessar mais em associar a sua marca. Então, parabéns primeiro para a TV Nazaré. E os outros órgãos que ainda não entenderam isso, por favor, despertem. Agora, Carlos, o Igor Lobato também, só que agora do bairro do Telegrafo, ele quer saber como tem sido a participação do público nesses trabalhos culturais. Pois é, o público paraense, para quem eu sempre devoto meu carinho, meu agradecimento, é a parte, é por isso que nós fazemos. É para vocês, para o público, porque sempre aparecem, sempre estão conosco. Eu tenho a sorte de ter um público que acompanha os meus trabalhos, porque, como eu digo, o público, sim, quando é respeitado, ele quer estar do lado do artista. Muito obrigada, Carlos Corrêa, por sua presença, todas essas informações aqui no Nazaré Notícias. Eu que agradeço, parabéns a vocês, sou fã. Muito obrigada. Marcos, a gente volta aí no estúdio, é com você. E acompanhe agora as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. Uma boa dica para este final de semana é o documentário no Movimento da Fé, que fala sobre os voluntários que atuam no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. O documentário será lançado oficialmente neste domingo, a partir das 11 horas, no Cinépolis Boulevard. Todos podem assistir, a entrada é franca. Agora você fica em casa com mais dicas para este final de semana na nossa Agenda Cultural. Os 50 anos da guitarrada serão comemorados com o lançamento do primeiro DVD de Mestre Vieira. Gravado no Teatro da Paz, o DVD será lançado nesta sexta, às 8 horas da noite, na Estação das Docas. A entrada é franca. A banda Rodrigues de Santos, do município de São Caetano de Odivelas, traz repertório que vai do erudito ao popular em apresentação no Teatro da Paz. É neste domingo, às 11 horas da manhã, com a entrada franca. A exposição Maria de Todas as Flores, inspirada nos adereços do Sírio de Nazaré, está na capela do Museu do Estado do Pará. Visite neste fim de semana, a partir das 10 horas da manhã, a entrada é franca. E mais uma dica. Bragança, 400 anos, uma odisseia nesta história. É o título da exposição que está em cartaz até o dia 31 de outubro, em um shopping na Travessa Padre Utico, em Belém. 30 pinturas procuram retratar momentos marcantes da história de 400 anos da cidade paraense. O cantor Adilson Alcântara tem cerca de 20 anos de carreira e vários CDs lançados. Além de cantar música paraense, também compõe e é comediante e produtor cultural. Ele é nosso convidado de hoje no Bate-Papo Musical. Marcos, o nosso Bate-Papo desta sexta-feira traz toda a alegria dele que é cantor, compositor, produtor musical, humorista, enfim. Hoje nós vamos conversar com Adilson Alcântara, que está aqui ao meu lado. Muito obrigada por conversar com a gente. Foi uma honra novamente a gente estar aqui. Eu sempre gosto desse programa, né? E a gente sempre está aqui mostrando as novidades, contando as histórias dos shows que a gente faz por aí. Agora vai ter o novo espetáculo, dia 26, um sábado à noite. Dia 26 vai acontecer lá na casa de show Saara, que fica ali na Senador Lemos com a Valdem Kock. Dia 26 da noite a gente dá o reprise desse show Adilson Alcântara com a corda toda. Agora todo mundo está convidado, né? Porque é um show que dá um trabalhinho para fazer, para produzir. Um trabalho para produzir. É muito difícil fazer as pessoas rirem junto com a música, com as histórias das músicas. E é um trabalho que ontem no teatro eu tive gente de 10 anos até 80 anos de idade. É livre, não tem. É um espetáculo que não tem palavrão, espetáculo que não tem coisas saudáveis, que são brincadeiras. Então é para todas as idades, é livre. Então já à noite, no espetáculo à noite já é mais diferente um pouco. Mas no teatro sempre o espetáculo é livre. Qualquer criança se identifica com as histórias do urubu, do pinguim. Não é o espetáculo infantil, é o espetáculo de humor. Não é stand-up também. Hoje está na moda o stand-up. Não, é um espetáculo de música com humor. Então a gente brinca com a plateia, a plateia interage com a gente. É muito bom. Adoro fazer também. Agora também para esse ano a Dilson tem o CD, Na Chuva da Tarde. Na Chuva da Tarde que é uma música que acabou caindo no gosto de todo mundo. É impossível alguém não cantar Olá ou alguém já ouviu em algum momento Na Chuva da Tarde. Esse CD vai sair esse ano. É, quando as pessoas ouvem Na Chuva da Tarde, automaticamente se identifica. Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vinco com ela, sumando antes que eu esqueça. A manga nem está caindo na tua cabeça, mas quando ela cai no chão, tu pega e come, né? E essa música eu já lancei um ano e meio atrás. O CD nunca saiu. Mas quero te dizer que isso é comum agora no Brasil. As pessoas primeiro lançam as músicas, depois que vem o CD. Para você ter uma ideia, aquele sucesso da Smile Love, da Gabi Amarantos. Terminou a novela, ela não tinha lançado o CD. Então hoje é diferente. Hoje a gente grava o CD, lança a música e depois, provavelmente. Então acho que em 2014 a gente lança quando estiver chovendo na cidade. Na Chuva da Tarde é um CD que está muito bonito. Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça. Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça. Eu me vinco comendo ela, sumando antes que eu esqueça. Eu me vinco comendo ela, sumando antes que eu esqueça. Na Chuva da Tarde caiu uma manga na minha cabeça. Agora tem o trabalho com o CD, tem os espetáculos, tem mais trabalho de Adilson Alcântara. As pessoas podem conhecer mais coisas? Tem, pode conhecer mais coisas no site. Os trabalhos que a gente faz de produção. Estou produzindo um novo CD, CD de outras pessoas, de outros artistas também. Produzindo shows em teatro. Talvez esteja produzindo agora um novo show, estreia do Dandiemi, que é um grande cantor e compositor, que está lançando, sendo lançado, um grande poeta. Enfim, tudo que envolve a parte do canto, de música, eu estou lá. E eu quero fazer parte desse processo, é muito bom. Adilson, muito obrigada por conversar conosco. Foi muito bom reencontrar você, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço sempre. Parece que nós já somos parceiros, né? Uma coisa tão íntima. Com a Fundação de Comunicação da Nazaré, já somos parceiros em várias formas. E parabenizo essa emissora, essa fundação, que sempre está olhando para a Amazônia de uma forma muito especial. Isso é muito raro no Brasil, inclusive. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada, Adilson. A gente te deseja muita sorte, que todo mundo acompanhe esses espetáculos. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. E se você gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje, pode entrar no nosso site, que é o www.fundaçãonazaré.com.br ou na nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana, até segunda-feira. E agora fique com um pouquinho mais de música, um pouco mais de Adilson Alcântara. Diz que não foi em vão, esse mar revirando a paixão. O tempo não acerta você. O tempo não acerta você.